Olá pessoal, beleza? Hoje a gente está com o Gilberto Suri. A intenção desse bate-papo que a gente vai ter aqui vai ser trazer a vivência de um profissional na área da segurança da informação. A maioria dos canais e a maioria das palestras que a gente tem, a gente debate sobre o assunto. Mas eu quero te mostrar pra vocês a vivência do profissional, pra quem está iniciando na área de segurança da informação, ter uma noção de quais áreas existem e de como é a atuação prática. Porque, um exemplo, a gente sabe a teoria, mas na prática é completamente diferente, né Gilberto? Exatamente, Luiz. Obrigado pelo convite e é um prazer estar conversando com você sobre a área de computação forense. Um prazer é todo meu e eu vou iniciar a apresentação aqui com o senhor. Então, a gente está aqui com o Gilberto Suri. A graduação dele é em Ciência da Computação. A atuação dele atualmente é professor barra perito forense. O nível da sua graduação é especialista em redes de computadores e demais serviços. Então, a gente vai começar aqui com a parte da introdução. Gilberto, o que é forense digital? Então, Luiz, é... Bom, só pra complementar, eu também sou instrutor da Academia de Polícia do Estado do Espírito Santo, na área de computação forense. E professor também da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, também na área de cybercrimes. Então, são algumas atuações que eu tenho também extras, além dessas que você comentou. Mas, ou seja, vamos falar um pouco sobre forense computacional. Ou seja, na verdade, o que acontece? Existem crimes no mundo analógico aqui no nosso dia a dia. E eu tenho as evidências que fazem com que eu leve uma pessoa à justiça e prove se ele é inocente ou culpado. As evidências que acontecem aqui no nosso dia a dia são evidências materiais. Evidências lá que tem uma impressão digital, que tem um vestígio de pólvora na mão do suposto criminoso, que eu tenho uma faca, que eu tenho uma mancha de sangue, que eu tenho um vestígio de um cabelo ou coisa parecida. Ou seja, eu tenho evidências materiais que vão servir de base para o julgamento de uma causa ou de um crime. No caso do ambiente digital, a ideia basicamente é a mesma, ou seja, a mesma linha. Ou seja, eu tenho evidências que vão basicamente comprovar ou negar alguma tese de acusação contra algum suspeito. A questão, ou a grande dificuldade dessa questão, é que as evidências digitais, elas são voláteis. Ou seja, se eu não tiver o processo adequado de coleta, de armazenamento e de processamento dessas evidências, elas perdem o valor jurídico. Ou seja, eu tenho que, o que a gente chama de cadeia de custódia, que é eu tenho que manter uma preservação das evidências desde a sua coleta, tem que ser uma coleta adequada e correta, técnica. Depois, o seu processamento no laboratório de perícias. E mais tarde, na elaboração do laudo, que vai servir de base para que o juiz decida sobre aquele caso, se culpado, se inocente. Então, a floresta computacional, basicamente, é uma técnica, é uma ciência, que faz com que eu consiga coletar, tecnicamente, cientificamente, evidências digitais que possam ser utilizadas formalmente, num ambiente jurídico, num processo jurídico. Essa, em geral, essa é a ideia da floresta computacional. Opa, perfeito. Uma coisa que é bem legal é, tipo, é quando a gente começa a calcular as hashes. Aquela coisa, tipo, é um cálculo que a gente faz em cima de um arquivo, mesmo alterando o nome, tipo, o dado não alterado. Eu acho isso, tipo, uma das partes sensacionais da perícia. Então, o hash é um excelente auxílio para o perito, porque o perito faz análise de uma evidência, e depois ele tem que provar que aquela evidência não foi adulterada, ou que não foi alterada. Então, se eu faço o cálculo do hash previamente, faço todo o processo de perícia, e no final eu calculo o hash novamente, eles são iguais, eu tenho como indicar que aquele processo, aquela evidência, não foi adulterada ao longo do caminho da análise do perito. Então, o hash é um excelente aliado do perito do seu trabalho. Cara, essa parte é muito incrível, porque o que a gente tem hoje em dia, muitas pessoas querem atacar, tipo, querem invadir servidores grandiosos, mas, tipo, não sabem o que há por trás. Curiosamente, quando eu comecei esse canal, se o senhor vê os primeiros vídeos, eu só falo sobre técnica de anti-forense, tipo, foi os primeiros vídeos que eu já vi aqui, que foi quando eu entrei no mundo da segurança, da informação, e, tipo, eu tinha uma visão assim, eu quero atacar, mas como que eu vou me defender, sabe? Você tem que ter uma defesa bem sólida em relação a isso. É uma briga, uma corrida de gato e rato, vamos chamar assim, porque, obviamente, tem os atacantes querendo fazer as suas atividades ilícitas, ou não, no caso, ilícitas, e querem esconder os seus rastros. E a parte do perito é exatamente de tentar encontrar minimamente rastros ou informações que possam, e aí a gente chama de evidências, que possam ligar o suposto criminoso à vítima, ou aquele suposto criminoso ao crime exatamente em si. Então, ou seja, e aí, com a evolução da tecnologia, muitos caminhos, muitas formas diferentes têm de coleta de informações. E hoje, a gente, na internet, em geral, a gente deixa muitas informações ao longo do caminho. Ou seja, a gente chama de pegada digital, né? Qualquer coisa que você faz na internet hoje, você deixa marca em vários locais. No seu computador, no provedor de internet, no provedor de serviço, né? Ou seja, na rede de 3G ou 4G, ou seja, você deixa rastros em muitos locais diferentes. Então, por isso que é uma questão, realmente, de competição. Ou seja, tem horas que consegue fazer uma escolha, ou um processo de remoção daquela evidência. Tem horas que não consegue, que deixa um rastro para trás, e aí o perito vai descobrir. Uma coisa que é bem interessante, então, o senhor falou nessa questão de gato e rato. Uma pergunta que é até uma curiosidade que eu tenho, é, por exemplo, um pentester, ele vai realizar um teste em uma infraestrutura. Depois que o pentester realiza esse teste, tem algum passo, alguma coisa que um perito chega para analisar o que aconteceu? Eles dois conseguem trabalhar junto na mesma atuação? Na verdade, não. O objetivo é diferente, né? O pentester, na verdade, ele está ali com o objetivo de descobrir falhas de segurança em um sistema. Seja ele mobile, seja ele um web, né? Ou seja, então, na verdade, ali, o pentester, ele está atrás de falhas de segurança, né? Que são, que ele foi autorizado, que ele tem um contrato com uma empresa, que a empresa está, de certo modo, algumas pessoas da empresa estão sabendo que aquele teste vai ser feito. Ou seja, não é um crime, né? É um trabalho, né? Tem alguma formalização jurídica para isso, mas é um trabalho que tem que ser feito nessa situação. Já um atacante, então, quer dizer, voltando um pouco, o pentester não está interessado em esconder os rastros dele. Ele está interessado em conseguir invadir. Se ele conseguiu invadir e provou que aquela infraestrutura tem uma certa falha, ele vai documentar a falha, inclusive, e avisar que a falha existe, para que ela seja corrigida. Já um atacante, não. Um atacante, ele quer invadir, mas ele não quer ter falha nenhuma, não quer observar, não quer registrar que falha que ele utilizou. Ele, basicamente, quer invadir por algum motivo, seja de um deface, seja de um roubo de informação, seja de uma distribuição de informação. Ou seja, ele vai... Objetivos diferentes do pentester e do atacante, né? É, bacana, bacana. E sobre os cyber-tribes que a gente tem hoje, porque, como a gente até está numa época de pandemia, é o que mais está acontecendo. Porque a comunicação que a gente já tem, já era muito efetuada pelo computador, atualmente está sendo ainda mais. Tanto é que deu vários problemas e várias infras por aí. O que o senhor poderia comentar sobre isso? Então, formalmente, a gente tem, ou a gente poderia classificar os cyber-crimes em dois grandes grupos, né? Um grupo que a gente chama, que a legislação, inclusive, chama de o crime digital próprio, que é aquele que é feito contra o dispositivo. Então, o atacante foi lá, invadiu o dispositivo e apagou um arquivo, deletou uma partição, desabilitou a placa de rede, desconectou um servidor da rede. Então, ou seja, ele fez uma ação contra o dispositivo. É chamado, pela legislação, de crime digital próprio. E eu tenho os crimes digitais impróprios, também, definição da legislação, que define que são crimes que o atacante utilizou o computador para aplicar o golpe, mas não foi exatamente o objetivo final o computador. Exemplo, o atacante usou um servidor de e-mail para distribuir spam com um malware. Então, o foco dele não era atacar o servidor, mas ele usou o servidor como uma forma de chegar até as suas vítimas. Ou então, ele criou uma página falsa e alterou o DNS para que as suas vítimas caíssem em uma página falsa de banco e ali digitassem as suas informações. Então, essa que é a ideia dos dois tipos de crimes hoje que a gente tem em geral. Ou seja, um crime de ransomware, por exemplo, é um crime próprio. Ele invadiu e criptografou os arquivos que estão no servidor, nesse caso. Uma outra pergunta que eu tenho para falar para o senhor em relação aos crimes impróprios. Um atacante, ele utilizou um intermediário. Esse intermediário, por ter feito parte de atos ilícitos, ele é um elemento a se julgar ou não? Ele só foi um acessório com o atacante usou? Sim. É difícil falar em tese, né? Numa situação. Na verdade, o que a gente tem que analisar é o caso concreto. Mas se esse terceiro elemento, esse segundo elemento, ele teve uma situação que ele facilitou o ataque ou que ele contribuiu de alguma forma para que o ataque fosse efetivado, obviamente que ele é cúmplice do processo. Aí eu estou falando em tese, né? É difícil, tem que analisar o caso concreto para saber se a identificação das evidências. Mas em geral, se ele teve algum tipo de participação que concorreu para que o ataque fosse realizado, ele é cúmplice. E aí tem a gradação da pena. Pode não ser a mesma pena do atacante principal, pode ser uma pena reduzida, mas aí depende de cada situação. Então, o caso que a gente tem que analisar desde o início ao fim para analisar todas as pontas. Você não deixa nada solto. Exatamente, exatamente. Ou seja, é um caso, como um caso criminal qualquer, né? Você tem que analisar todas as evidências e aí, na verdade, uma coisa importante, o perito, né? Quando ele escreve o laudo dele, ele não faz juízo de valor. Então, ou seja, o perito, ele não fala para o juiz ah, esse cara aqui é inocente, esse cara aqui é culpado. O perito, o objetivo dele é levantamento das evidências, né? Levantamento, se possível, da linha de tempo, dos acontecimentos daquele processo e apresentar isso para o juiz e para os advogados de forma mais simples possível. Porque a gente tem que entender que a perícia, como parte de segurança, lida com questões muito técnicas. Que, muitas vezes, está longe da compreensão de um leigo, né? Ou de alguém que não tem o conhecimento profundo, tipo, ele não é objetivo, né? Inclusive, de exigir isso do advogado também do juiz. Então, é objetivo do perito também, é uma função dele, ele ter uma forma de escrever o seu laudo de forma que possa ser entendido por uma advogada e um juiz, ou seja, uma pessoa que pode não ser 100% leiga, tem algum conhecimento, mas que não tem o conhecimento profundo como tem um técnico, né? Para isso. Então, esse também é um desafio do perito, nesse caso. Bacana. Uma outra pergunta. Nessa abstração de dados que o senhor tem, é uma pergunta um pouco pessoal, vamos falar, tipo, um pouco do começo da sua carreira. O senhor acha que quanto mais o senhor praticou, mais o senhor dominou esse assunto para ter essa abstração, para conseguir explicar esse assunto para os leis? Não tenho dúvida. Na verdade, o que me ajuda, imagina que me ajuda em alguma parte nisso, é minha atividade de professor. O professor, ele tem uma função, vamos chamar assim, de sempre traduzir alguma coisa complexa em alguma coisa mais simples. Ou então, pelo menos, fazer uma construção de conhecimento para quem não conhece aquele assunto, para quem entenda daquela situação, ou tenha um entendimento daquela situação. Então, obviamente que o professor, ele trabalha com isso, ele atua no dia a dia dele, fazendo exatamente isso. Alunos que chegam às suas aulas que não têm aquele conhecimento, e você vai ter que explicar para ele uma situação técnica ou tecnológica nessa situação. E o professor tem essa prática, vamos chamar assim. Então, isso ajuda. Novamente que não é necessário, mas ajuda nessa situação. Cara, bem interessante. Falando um pouco mais da sua carreira, como que o senhor escolheu essa área de forense digital, de perito? Eu comecei na área de redes. Minha formação inicial era de redes. Eu trabalhei muito tempo gerenciando redes muito grandes, de bancos, com muitos terminais, agências. Eu era responsável por uma rede bastante grande de um banco. E aí, em certo momento, eu sentia a necessidade de sair desse meu emprego e montar uma empresa. E foi o que eu fiz. A empresa... Então, ela... Montei uma empresa e ela atuava basicamente na parte de redes, na parte de segurança. E aí, cada vez mais me chamou a atenção a área de segurança, né? E mais além, ainda, me chamou a atenção a parte da forense. E aí, eu... Na verdade, a segurança da informação é um campo muito amplo. Quando a gente fala assim de segurança da informação, seria mesmo coisa que falasse de medicina. É. Só que quais são as áreas de medicina? Então, milhões. De oftalmologia, neurologia, cardiologia, reumatologia, né? Uma série de muitos diferentes, né? E aí, a segurança da informação é a mesma coisa. E a perícia é um ramo, né? Dessa área de segurança. É um ramo específico dessa área de segurança. E aí, eu vim trabalhando na situação e vim me especializando. Então, com certeza, quanto mais você pratica, estuda aquele assunto, mais, obviamente, você conhece, você está de acordo com essas ferramentas, conhece a lógica do processo, conhece o procedimento em si da situação. É basicamente isso. Uma coisa que eu tenho em mente, que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, é uma frase que a galera utiliza para motivação pessoal, mas eu acho que toda profissão deveria levar isso para a vida. É tipo, a frase do início, do meio e do fim. Como que o senhor construiu a sua carreira? Tipo, quais foram as dificuldades e facilidades que o senhor teve, até chegar nesse profissional que o senhor é hoje? Bom, a questão é uma pergunta bem difícil de responder, porque cada um tem o seu caminho, na verdade, não existe um caminho único, cada um constrói a sua história de uma forma diferente. Eu, pessoalmente, no começo da minha carreira, as informações, a gente não tinha acesso a tantas informações como tem hoje, era muito difícil você ter acesso, a gente tinha a internet, ainda não tinha essa quantidade de informações que a gente tem na internet hoje, de forma pública, cursos nessa situação, então, ou seja, você tinha basicamente cursos presenciais e livros, e laboratório em que você testava as coisas. Hoje em dia, eu vejo que a gente tem uma quantidade enorme de informação. É muito fácil hoje você fazer um curso, e tem muitos cursos gratuitos, que você aproveita alguma outra coisa do curso, documentos públicos colocados na internet também, então, ou seja, essa é a dificuldade que eu tive no começo, que muitos que estão entrando agora na profissão não têm, ou seja, não existe isso. A outra questão é que, no começo, os ataques não eram tão sofisticados como agora, os ataques melhoraram bastante, ou seja, assim como as técnicas de investigação melhoraram, os ataques também ficaram bem sofisticados, então, isso é uma questão que a gente também tem que analisar, porque é um diferencial também em relação a isso. Ou seja, cada um tem uma situação. Eu sei que é uma dificuldade que é bem comum, quando eu faço palestras sobre forense, sempre me perguntam, é assim, mas, e aí vamos dar um passo atrás, né? A profissão de TI, no Brasil, ela não é reconhecida. Então, a gente não tem, por exemplo, como tem o Conselho de Contabilidade, o CRM, a UAB, e outros conselhos, né? As CREA, a gente não tem um conselho de informática. Isso, para algumas situações, é bom, para outros, é ruim. Então, por exemplo, no caso de uma perícia de contábil, ou uma perícia de engenharia, ou mesmo uma perícia de médica, o médico tem que ter lá o seu registro no CRM, ele tem lá o registro das perícias que ele fez, como tem o perito de engenharia, tem lá no CREA os registros da perícia que ele fez. No caso da informática, não tem isso. Então, na verdade, o perito, ele atua, principalmente na questão de quando ele é chamado, por notório saber, por ele ser conhecido no mercado, pelo juiz ou pelo advogado, né? E ele, então, é chamado para atuar naquela área. Ok, parece simples, mas aí quem está começando na área pergunta assim, ué, como é que eu, eu que não tenho experiência nenhuma, como é que eu vou ser chamado para começar isso? Então, também uma dica que eu dou, né, para quem está pensando em começar nessa situação. É, conversa com o advogado, que você tem algum tipo de contato, ou faz um contato com o advogado lá, e fala assim, olha só, eu sou profissional da área de TI, quero começar a atuar na área de computação forense, e eu, assim, gostaria de atuar como assistente técnico. Vamos entender o que é assistente técnico. Numa causa, né, tem um juiz, um advogado de acusação, uma parte de defesa, acusação e defesa. Então, eu tenho um juiz e dois advogados, basicamente, né? Estou simplificando para a gente entender a questão. O advogado, ou o juiz, ele nomeia um perito, que é o perito oficial, que vai fazer a perícia e o laudo. Mas os advogados de acusação e defesa, eles, normalmente, né, quando a causa é complexa, eles precisam do que a gente chama de assistente técnico. Então, eu tenho um assistente técnico de defesa e um assistente técnico de acusação, que são peritos também, mas que atuam ajudando os advogados a entender a causa, a entender a perícia que o perito oficial fez, a fazer as perguntas que o perito oficial vai responder também. Então, você pode, né, pedir a um advogado que nomeie você, por exemplo, um assistente técnico, que trabalhe junto com outro assistente técnico, por exemplo, de uma causa, para que você comece a entender. Você, como assistente técnico, vai conseguir ter acesso ao processo, vai conseguir ler o laudo do perito, e vai começar a entender o jargão técnico, porque é um jargão diferente, né, não é difícil, mas é diferente do jargão técnico, é um jargão jurídico diferente. Você vai entender o rito processual, que também tem um rito processual que acontece na situação, então você vai começar, e você vai começar a ser conhecido pelas partes, pelos advogados. Então, é uma forma de você começar, ou a atuar no mercado, né, nessa situação. Pô, muito bacana. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor, e se possível o senhor responder, seria, em relação a todos os trimes que o senhor já pegou aí nas suas mãos, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou no meio da sua carreira, no seu desenvolvimento como profissional, e qual foi o mais difícil, que você falou assim, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Então, vamos lá. A gente, o perito, né, em geral, a gente tem alguns desafios. Vamos lá falar de alguns. Primeiro, é tempo. Muitas evidências digitais, elas são perdidas ao longo do tempo. Então, se o processo, ele demora seis meses, desde a sua abertura, até a nomeação do perito, quando o perito for fazer algum tipo de perícia em um equipamento, pode ser que o equipamento já não tenha mais evidência nenhuma ali. Então, ou seja, essa é uma primeira dificuldade, né, a volatilidade das evidências. Segundo desafio do perito, criptografia. Hoje, a grande parte dos dispositivos móveis já são criptografados de fábrica. Já existem ferramentas gratuitas, embutidas nos sistemas operacionais, de criptografia também, o que também dificulta. Se você tem a criptografia daquele dispositivo, seja um HD, seja um dispositivo móvel, e ele, você não tem a senha, a ferramenta para quebrar isso pode demorar anos. Obviamente que tem ferramentas muito caras que conseguem quebrar, por exemplo, criptografia de dispositivos móveis, mas nem todo perito tem acesso a esse tipo de equipamento. Então, ou seja, essa é uma dificuldade, né, para isso. Outra questão é a própria questão de ferramentas. Você tem que ter a ferramenta adequada para usar aquele tipo de, ou fazer aquele tipo de perícia nessa situação, né, nesse caso. Outro desafio. Muitas vezes o perito, ele é chamado para fazer uma perícia num servidor, por exemplo, que foi atacado, e os responsáveis pela infraestrutura, quando o servidor foi atacado, foram lá reformatar o servidor, instalar o sistema operacional, e colocaram o servidor para funcionar. Bom, acabou a evidência, não tinha nada, tudo que estava gravado no HD lá foi para o espaço, né, nessa situação. Então, isso é uma questão. Outros desafios. Os crimes hoje são transnacionais. Então, você tem o atacante num país e a vítima em outro, o que dificulta rastreamento, e você tem que ter colaboração internacional para poder fazer esse tipo de rastreamento. Outro desafio. Armazenamento em nuvem. Como é que eu faço uma perícia num servidor do Google, AWS, Azure? Não tem. Na verdade, você tem que solicitar as informações e depender que a empresa te forneça esses dados. Então, isso é uma outra dificuldade nessa situação. Então, veja, estão várias. E agora, para a gente terminar essa lista de dificuldades, desafios, a gente tem um desafio novo hoje na parte de forense, que são os dispositivos de internet das coisas. Então, tem relógios, smartwatches, câmeras, e uma série de outros dispositivos. Aí tem o Alexa, tem uma série de outros dispositivos que eles têm peculiaridades muito próprias. Que quando eu vou fazer uma perícia num dispositivo desse, cada dispositivo tem uma arquitetura diferente de hardware e de software. coisa que é muito diferente de um perito que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, perícia em Windows, Linux, Mac. É um sistema conhecido, documentado, eu sei exatamente onde as coisas estão armazenadas, sei como fazer um dump de memória, ou seja, a coisa está mais ou menos pronta. Já nos dispositivos de internet das coisas, as coisas não são assim, as coisas já são bem mais complicadas. Então, vários desafios aí para a área de forense. Uma coisa que eu acho que seria legal o senhor comentar que foi quando eu comecei a estudar um pouquinho de forense, era que se você utilizar a ferramenta errada, se você iniciar alguma coisa de uma maneira errada, você perde completamente sua evidência. Como que funciona isso? Exatamente. Porque assim, a evidência, ela tem que estar intocável, ela tem que ser exatamente de acordo com a evidência original, com a evidência que estava lá na hora. Vou dar um exemplo até interessante sobre isso. Imagina que um computador foi utilizado para uma transação fraudulenta num certo dia. Um mês depois, foi feita uma investigação, chegou-se ao suspeito e aí foi feita uma medida de busca e apreensão na casa do suspeito. Então, a polícia foi lá e pegou aquele computador e levou para a perícia. Então, até a data X, o computador estava de posse do suspeito. A data X mais 1, o computador passou a estar de posse da polícia. Ok? Bom, no dia X mais 2, o perito pegou esse computador, ligou esse computador, deu boot na máquina e para verificar o que tinha no HD. Para isso. Bom, o que vai acontecer? Quando ele ligou o computador e deu boot, ficou marcado lá no HD que aquele computador foi ligado no dia X mais 2, que já não estava sob posse do suspeito. O que pode acontecer numa situação como essa? Pode acontecer do advogado de defesa do suspeito e falar assim, olha, esse computador foi ligado no dia X mais 2 depois da busca e apreensão e eu não tenho mais garantia de que não foi plantado prova falsa nesse HD. Então, esse HD, ele foi violado e aí eu não tenho mais aquela cadeia de custódia relativa àquele HD. E aí o que vai acontecer? O HD, e aí se a justificativa for aceita pelo juiz, vai ser descartado do processo. Veja, poderia ter ali provas claras de que o suspeito era o culpado, mas aquele HD vai ser descartado. Isso tudo, obviamente, não é uma certeza. Depende da decisão do juiz, depende de como é que a coisa foi feita, como é que o posicionamento do advogado foi colocado, mas, ou seja, é uma possibilidade disso ter acontecido nesse caso. Então, deixa eu comentar uma coisa que me passou até, Luiz, que é o seguinte, a gente tem hoje no Brasil uma associação de peritos, a gente não tem um CREA, não tem uma CRM ou uma B, mas a gente tem uma, chama-se APCOF, é a Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, que é uma associação que reúne peritos no Brasil inteiro, basicamente, na ideia de você criar padrões, procedimentos, auxílio, discussão, troca de experiência entre os peritos em relação a isso. Então, quem tiver algum interesse até de conhecer mais da área, eu sugiro que procure, procure lá no Google, APCOF, e aí, ele vai encontrar, ele pode se associar à APCOF, a gente está trabalhando uma série de cursos internos lá na APCOF, eu estou falando isso porque eu sou diretor técnico da APCOF também, a gente foi eleito agora na chapa recentemente, então a gente está trabalhando nessa situação e várias outras iniciativas para melhorar a capacitação dos peritos dentro de Computação Forense aqui no Brasil. Bacana. O senhor tocou nessa relação de curso? O senhor teria algum curso até mesmo que o senhor fez, que o senhor ministra, algum livro, alguma coisa assim? Então, a referência que a gente tem hoje, posso ter algumas sugestões de referências de livros de Computação Forense. Tem um livro que eu ajudei, fui um dos coautores, ajudei a escrever, chamado Tratado de Computação Forense. É um livro muito... Nossa, está aí um livro que eu queria ler. Oi? Está aí um livro que eu queria ler, do Camarão, do Camarão, da Computação Forense. Isso, exatamente. O Tratado de Computação Forense é um livro que ele aborda a cada capítulo uma área da Computação Forense, que é um livro muito interessante, que eu recomendo quem quiser começar na área de estudar. Outro livro é o livro do Evandro Delavec, que está na minha biblioteca aqui em cima. Ele chama-se Evandro Delavec, que é um perito da polícia, da polícia, que ele escreveu um livro muito bom também, muito completo da área de computação forense. Esses dois livros eu recomendaria bem interessantes. Existe um livro chamado Informática Forense também, que foi um apanhado de artigos feito pelo perito Marcos Monteiro também. Esses três livros, Tratado de Computação Forense, Informática Forense e o livro do Evandro Delavec, são os três livros que eu indicaria hoje como uma biblioteca básica para quem quer trabalhar na área de computação forense, nesse caso. Em relação aos cursos, a gente tem vários cursos hoje de pós-graduação na área de computação forense. A gente tem os cursos do IPOG, que são cursos agora à distância, nessa situação toda que estamos passando aqui, que são cursos muito bons de pós-graduação, e tem os cursos da Blue EAD. São cursos em EAD que também tem a área de Forense também nessas instituições. Então, eu procurei esses dois tipos de cursos para fazer para quem está querendo entrar na área. Bacana. O senhor gostaria de contribuir mais alguma coisa, mostrar alguma visão, alguma coisa assim que veio na cabeça para a gente finalizar essa entrevista? Sim, eu acho que é uma área bem desafiadora, é uma área específica, uma área que tem que ter conhecimento profundo, a área de redes, bancos de dados, serviços operacionais, independente da área da Forense que você quiser atuar, porque a segurança da informação tem as suas áreas, sub-áreas. E a perícia também tem as suas sub-áreas, ou seja, eu tenho, por exemplo, pessoas especializadas em perícias de imagem, ou perícias de vídeo, ou perícias de banco de dados, ou perícias de dispositivos de hardware, ou de IoT, ou seja, tem perícias especializadas na área de mobile, por exemplo, dentro da área de computação forense também eu tenho especializações importantes, não dá para todo mundo saber, você saber de tudo, você vai ter que escolher algumas áreas e estudar aquelas áreas, aquele conhecimento, mas é uma área desafiadora, é uma área interessante para quem gosta de pesquisar, de estudar, é uma área bem legal, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto bastante. Então Gilberto, muito obrigado pela sua participação, por esclarecer esse tanto de dúvida e desse posicionamento profissional, que eu acho que é o que falta nos canais do YouTube, a gente vê muito profissional falando sobre a área, sobre um determinado assunto que ele domina, mas não sobre a questão profissional de como que realmente funcionam as coisas. Então, eu, assim, essa é um objetivo desse, quem quiser mais informações, quem quiser entrar em contato comigo, tem meu Instagram, que é o arroba Gilberto Sudré, com o Gilberto Sudré, S-U-D-R-E, eu tenho também um perfil no LinkedIn, que é Gilberto Sudré também, nessa situação. E eu tenho um convite também, para quem quiser conhecer também um pouco mais, a partir de segurança, especificamente não, de computação forense, a gente tem o grupo do Security Cast, ou seja, tem um grupo no Telegram, t.me barra SecCast, que é um grupo que hoje é o maior grupo de segurança da informação em língua portuguesa, no Telegram, a gente está chegando a quase 3 mil, hoje, participantes do grupo, que tem discussões amplas da área de segurança da informação lá. Então, acredito que quem estiver entrando na área, quiser conhecer um pouco mais, chega lá no grupo, que vai ter sempre alguém com disposição para te ajudar, tirar dúvidas, em relação a essa situação, e aí pode ser um caminho que você vai começar para entrar na área. Cara, muito bacana. Ah, só para comentar uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com ninguém, tipo, nem com o senhor. Quando eu comecei nessa área, o senhor sabe o Marcelo, lá do nosso grupo de cybersegurança, certo? Sim. Então, eu conheci a Inês Brossos, acho que, não sei se eu conheci ela, é uma professora de segurança lá da, de São Paulo. Beleza, eu estava no grupo de segurança, nesse sarquezinho, sabe quando você senta na área, então, tipo, tu entra com o blackhead, mas depois você toma consciência do que realmente é a coisa e vai para o caminho certo. Ela me chegou para palestrar e nessa palestra eu conheci o Marcelo. Aí, do Marcelo, eu já fui para a compraria Zero Day, aí, da Zero Day, eu conheci o senhor que eu conheci a Security Cash, então, algo que, tipo, uma opinião, que eu posso dar, tipo, uma dica assim, faça network, conheça o pessoal, porque é muito importante fazer isso. Com certeza, com certeza, e qualquer profissão, não é? E assim, na segurança da informação também, você conhecer as pessoas, trocar ideias, as pessoas em geral, todas elas têm disponibilidade de ajudar, se você pesquisa, se você estuda, você leva uma dúvida realmente pertinente, que você já pesquisou e você não encontrou a resposta, as pessoas estão sempre, onde eu vejo, sempre disponíveis para ajudar, nessa situação. obviamente que, se você não pesquisou nada, chegou lá no grupo e fez uma pergunta do nada, as pessoas até não vão se sentir motivadas a te responder, mas se você pesquisou, se você estudou, se você tem lá a sua base, você mesmo assim, não entendeu, porque, e leva uma pergunta concreta, né, as pessoas sempre estão afim de ajudar, e uma coisa interessante, se você leva uma pergunta que as pessoas não sabem, mas é uma pergunta concreta, realmente, de um problema, muitas pessoas vão se dispor a pesquisar junto com você, para descobrir a resposta junto com você da questão, então isso é uma questão bem interessante na área de segurança também. Cara, então para finalizar essa entrevista, muito obrigado, Gilberto Sully, e para mais pessoas como o senhor aqui, topa assim, dá a sua opinião profissional perante os assuntos de segurança, então muito obrigado por ter sido o meu primeiro participante nesse bloco que eu estou fazendo aqui no canal, e vamos fazer a comunicação da galera de segurança dando a informação ser cada vez maior. Legal. Bom, Luiz, obrigado mais uma vez pelo convite, foi um prazer bater um papo com você aqui sobre o Perícia Computacional Forense, quem quiser também me encontrar nos meus canais LinkedIn e Instagram, fica à vontade, estou à disposição também. Obrigado mais uma vez, quem estiver nos assistindo aí, um grande abraço. Um grande abraço, pessoal, tchau, tchau. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, onde é que para de gravar aqui que eu não estou achando? No mesmo lugar. No mesmo lugar. E stop. Aqui, ó. Beleza.